Oi gente, sejam bem-vindos à página Karine Pissan. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá tudo bem gente? Eu espero que sim. Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistir, se sinta abraçados por mim. Como é que vocês estão, gente, nesse calorão de outono? Outono? Karine, não tá no outono, tá na primavera, tá doida? Com certeza estou nesse calorão da primavera aí, gente. Aqui tá um calor que tá batendo, tem dia que bate 35, tem dia que bate 40, aqui no interior de São Paulo tá dessa maneira. Quem vive aqui no interior sabe que tá desse jeito, né gente? E aqui é só pra gente conversar mesmo, eu estou com esse vestidinho aqui. Tá que não vai dar pra ver, que hoje eu só vou mesmo papiar com vocês, né? Então vai ficar só aqui ó, só a parte de cima dele, né? Que é uma blusinha, vamos dizer assim, estilo blusinha. E vamos que vamos, né gente? E quero agradecer todos os novos inscritos, os comentários, os compartilhamentos. A turma aí que deixa o like, que ajuda a gente a ir crescendo e dá falta muita coisa pra gente monetizar o canal. Então eu espero de verdade, gente, que continue ajudando a gente aqui, no caso eu aqui, porque eu quero trazer sempre algumas coisas bacanas pra vocês. E é isso, né gente? E vamos conversar um pouquinho, né? E vamos lá. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acham do conteúdo, o que vocês acham dos vídeos. Pra mim poder conversar um pouquinho com vocês ou dar um coraçãozinho, tá gente? Eu agradeço de verdade. Eu sei que eu tô fazendo assim os vídeos mais curtos, né? E no momento certo também eu volto com as lives, agora ainda não é o momento, né? Tem muita coisa pra fazer. Então, por enquanto, é só aqui mesmo, fazendo vídeo todos os dias pra vocês, tá? Todos os dias, 11 da manhã, tem shorts pra vocês e todos os dias, a 1 da tarde, que é agora que vocês estão vendo, tem vídeo pra vocês. Eu agradeço e eu volto amanhã. Mas antes de sair, tem mais dois vídeos aqui pra vocês continuarem assistindo e me ajudando a monetizar o canal. Você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui e vem ser um Catty Cats. Tá jóia, gente? Um grande beijo e até amanhã. Tchau.